Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Portfólio Global, o seu programa sobre diversificação de investimentos, ou seja, dolarização do seu patrimônio, visando não só a proteção, mas como a rentabilidade na maior economia do mundo. Toda semana nós trazemos um especialista para falar sobre atualizar a gente, sobre o mercado macro, o que está acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto globalmente, o que pode influenciar a rentabilidade dos nossos investimentos e também as decisões que nós podemos tomar em relação a isso. E a gente traz ensinamentos, são novas oportunidades que podemos enxergar para poder colocar ali um novo produto, uma nova classe de ativos dentro do nosso portfólio global. Essa semana eu tenho um convidado que vai trazer uma estratégia diferenciada. É lógico que ele vai atualizar o mercado, o mercado americano, que está trazendo seus dados. Hoje, especificamente, nós tivemos aí uma prévia do PIB americano. Enfim, vamos deixar que ele traga esses dados, né? Rodrigo Correia, estrategista-chefe da Nomos. Seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Tudo bom, Bruna? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. E você, e aí? Está animado com, enfim, toda a perspectiva que está tendo, né? Porque a gente ia ver uma recessão, acho que, enfim, não sei se a gente ainda segue com essa perspectiva. Vamos falar um pouquinho sobre disso. E também já traz aí por que você fala tanto sobre o cenário macroeconômico, por que é tão importante na sua vida. se apresenta junto com essa pergunta aqui. Maravilha. Antes de mais nada, obrigado por me receber. Eu gosto bastante de participar desses eventos, porque a gente consegue popularizar e trazer mais educação financeira para o brasileiro, que, infelizmente, na média, ainda precisa muito dessa educação. Então, eu gosto bastante aí de todas as iniciativas que os N influenciadores ao redor do nosso país conseguem fazer para poder ajudar a nossa população. Mas, já indo direto à tua pergunta, o cenário macro, ou a leitura das principais eventos econômicos que existem, eles acabam, esses eventos, influenciando todos os preços dos ativos. E, no final do dia, influenciando os preços, ele acaba influenciando os seus retornos, que é o que todo investidor quer saber. No final do dia, o investidor, se você for ver, médio, aí ele se pergunta onde é que eu coloco o meu dinheiro para ganhar mais, ponto. Essa é a grande pergunta, a grande mágica, e nós que trabalhamos com investimentos aqui no mercado financeiro, fazemos de tudo para tentar entender e responder da melhor maneira possível essa questão. E aí, a gente, talvez, eu nunca canso de dizer que tudo parte aí das referências dos juros básicos que conduzem a economia. Então, você tem a grande referência global, que é o juros americano, que está num platô, num patamar alto aí de 5,25 a 5,5 em dólares, né? A gente tem sempre que lembrar que todo retorno tem sempre uma moeda atrelada, e eu estou falando aqui do dólar. Então, você pode até, fazendo uma rápida, que eu imagino que você responde muito no seu dia a dia, né? Poxa, Bruna, por que eu vou investir em 5,5 em dólares, se eu posso investir em 12,25 reais? Pelo simples fato, meus filhos, os reais podem não valer mais tanto assim daqui a um tempo. E a gente, olhando para o histórico, a gente vê que isso, infelizmente, é uma constante em países emergentes como o nosso. Então, sempre lembrando, vou começando a nossa conversa aí pelos 5,5 sem risco, direto, garantido em moeda forte, essa é a referência para o mundo, tá? E aí, uma segunda referência, falando aqui da nossa realidade brasileira, seria esses 12,25 da Selic que a gente tem aqui, de novo, em reais, também uma medida sem risco. E a partir dessas duas é que todo o restante aí dos investimentos derivam, inclusive, os alternativos que a gente vai falar mais nesse nosso bate-papo. Mas não dá para fugir disso, porque na academia se chama de risco zero, né? Você tem esse risco zero, essa referência de 5,5, ou seja, qualquer investimento que você for fazer que te dê menos de 5,5 em dólar, dá alguma coisa até de errado, porque você consegue isso sem risco, comprando, por exemplo, os títulos do governo americano. E o cenário básico aqui é que a gente pensa que, de fato, o Banco Central Americano chegou nesse patamar de subida de juros, né? Coisa que a gente já fez lá atrás, o nosso Banco Central, em 21 para 22, fez esse movimento antecipadamente. Se tem uma coisa que o brasileiro pode se orgulhar, gente, entre N outras, é que nós temos no mercado financeiro uma expertise de inflação talvez maior que qualquer outro país do mundo. A gente realmente não só tem a experiência, porque poderia falar, pô, os argentinos têm mais experiência, mas o fato é que nós tivemos a experiência e vencemos esse fenômeno e eles ainda não. Então, nesse sentido, a gente está na frente, por exemplo, dos nossos hermanos aqui. E se você olhar os Estados Unidos, Bru, existe aí talvez 40 anos de uma história de que não houve inflação. A inflação fica lá entre 0 e 2, 0 e 2, aquela coisa chata que, no final do dia, os analistas, os economistas, os estrategistas, todo mundo que se dedica a estudar esse assunto e trazer para o nosso investidor final a informação mais apurada, mais correta do que fazer com o dinheiro, eles acabavam até lá fora ignorando a inflação por ser tão pequena e acabava sendo não relevante na história. Então, a gente, por ter esse histórico de ter tido hiperinflação, sim, até 94, que foi aquela coisa que para os mais jovens já é algo só visto aí, talvez, nas aulas de história econômica, mas quem viveu sabe do que era isso e o que o plano real mudou no nosso cenário. Só para fechar essa introdução aí, então tudo deriva das taxas de juros de referência zero e, acima disso, você vai agregando os riscos de cada classe de ativo até chegar, talvez, na última classe, que é, não à toa, chamada de alternativa, talvez a classe mais arriscada de todas, que, para você também estar disposto como investidor a correr esse risco, obviamente, você vai ter que, e você vai exigir mais retorno. Então, acho que o resumo da ópera é esse, tá bom, Bruna? E você, nessa posição de estrategista-chefe, Rodrigo, é complicado, né? Porque qualquer variação você precisa ver todas as alterações aqui no Brasil, quanto lá fora. Exato. Na sua posição, você precisa, você movimenta muito ou as suas decisões ali que vão auxiliar o investidor a alocar determinados produtos, né? Então, ter um percentual maior, por exemplo, na renda fixa global, que agora é o desenho que está sendo transitado, mas descendo os juros dos Estados Unidos, porque, igual você comentou, historicamente, a inflação é muito baixa. Vai chegar um tempo, vamos dizer, num médio prazo, que vai ficar mais baixo de novo e a renda fixa global vai deixar de ser interessante e vamos incluir, novamente, a renda variável global. Pra você que toma esse tipo de decisão, é complicado também, né? Porque, querendo ou não, existem alguns investidores que acham que você tem aquela bola de cristal. Mas você está tentando observar, não só, e tomar as suas decisões ali, pontuar, né? Basear as suas decisões ali de orientação, assim como os maiores gestores do mundo, né? Que você também utiliza pra isso. E como que o investidor enxerga? Tem essa dificuldade também, né? Até pra ele não ter muita movimentação. No começo do ano, você falar pra colocar em determinado produto e no final do ano pedir pra tirar e colocar em outro. É difícil, né? Qualquer seu dia-a-dia. É verdade, é bastante difícil. E talvez essa seja a pergunta-chave que começa a separar o investidor. Estou falando aqui de investidores não profissionais, tá? No sentido de que não atua no dia-a-dia. Não estou falando da classificação CVM do investidor profissional. Estou falando do investidor profissional por, literalmente, carreira, tá? Então, o que diferencia o investidor leigo do profissional, talvez, assim, falando naquele 80-20, a primeira questão é, literalmente, a alocação de portfólio. Eu acho que tem dois pontos pra tua resposta. A primeira é a alocação de portfólio. Então, o que é essa tal dessa alocação traduzida em miúdos de uma maneira muito fácil e didática? É, em primeiro lugar, o investidor entender quem ele é em relação a investimentos, em relação à capacidade que ele tem de suportar riscos ou não. É aquela velha história. Quando a bolsa está subindo, todo mundo é investidor de bolsa. Começa a vir os riscos macroeconômicos, as incertezas, o PIB não vai mais crescer tanto, a inflação desgarrou aqui e ali, subiu mais do que se esperava, já se espera que o Banco Central vá subir juros. Aquela história toda derruba bolsa, derruba ativos de risco. E aí o investidor deixa de ser investidor de bolsa. O que é isso, se não um fenômeno de realmente desconhecer como as coisas funcionam? Então, partindo do pressuposto que ninguém nasce sabendo nenhum assunto, investimentos não é diferente. Então, você precisa entender a primeira questão que é você precisa entender quem você é. E entender quem você é em relação aos investimentos é entender o quanto você suporta de risco. De uma forma muito simples. Se você for investir em bolsa, você tem que estar disposto a ter 10%, 15%, 20% eventualmente de perda num papel aqui e ali, sabendo que isso é do jogo. E essa perda não é uma perda definitiva, é momentos que você vai passar por um vale para depois lá na frente, eventualmente esse papel se recuperar, porque a perspectiva do papel era boa, mas alguma coisa que você não estava esperando, que, de novo, ninguém tem bola de cristal, mas alguma coisa que você não estava esperando aconteceu e prejudicou o preço daquele investimento e aí o investimento caiu. Então, como é que a gente faz isso? É entendendo o perfil de cada um, você monta os portfólios que nada mais são do que uma mistura dos mais seguros e ativos mais arriscados. Tudo se resume a isso. A beleza da coisa é o quanto de risco ou não risco você põe. Eu gosto até de fazer um paralelo muito didático com a culinária. É aquela história, você pode comer só arroz, você vai sobreviver. Você pode comer arroz com uma mistura, como se fala no popular, qualquer proteína que seja uma carne, um frango, um peixe, e aí cada um prefere, e mais um vegetal. Ou seja, você vai montando o teu prato de acordo com as suas preferências e o quanto você coloca ali de proteína ou não, e vou até além de quanto você coloca de tempero. Às vezes tem gente que gosta de uma pimenta, tem gente que não gosta, tem gente que ama comidas mais apimentadas, tem gente que não suporta. A mesma coisa é o investimento. Tem gente que vai gostar e vai querer as pimentas no portfólio, que são realmente as coisas que trazem a possibilidade de mais ganho, mas você vai correr mais risco. E o risco é real. Não é porque ele não aconteceu que ele deixou de ser risco. Vai ter investimentos de risco, você vai investir e só vai ganhar dinheiro, e maravilha, e esse é o que todo mundo quer, mas vai ter investimentos de risco que vai passar por uns vales antes de subir. Então, para fechar essa sua pergunta, o segundo ponto dela, primeiro, era alocação, não entendendo quem você é. Isso está diretamente ligado com a capacidade de tomar risco, e isso vai se aprendendo ao longo do tempo quem é de que forma, tem muito a ver com o conhecimento do mercado e conhecimento dos ativos. Então, isso também vai mudando. O investidor moderado pode virar mais arrojado, o investidor conservador pode virar moderado, e assim por diante, porque ele vai se aclimatando com os ativos, aclimatando com os investimentos, conhecendo, e vai perdendo um pouco o medo de tentar um pouco mais aqui, um pouco ali. Como a pessoa que nunca comeu pimenta põe um pouquinho, às vezes gosta, vai temperando ali conforme até chegar num nível ali que está bom para ela, tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda, tem um estudo, Bruna, que assim, eu acho sensacional. Foi feito um estudo acadêmico simulando se Deus fosse um gestor de investimentos. Eu não sei se você já ouviu falar ou se você já ouviu. Não. Nossa, que interessante isso. Tudo. Mas ele, em resumo, ele faz o seguinte, ele pegou o S&P 500 nos últimos, sei lá, 80 anos, 100 anos, assim, um período gigantesco, tá? E ele fez o seguinte, cortou esses, esse período de 5 em 5 anos. E como a gente está fazendo esse estudo, você sabe exatamente o que já aconteceu no passado, a cada período de 5 anos se escolhia os 5 ativos que mais retorno davam naqueles 5 anos. Porque você já sabia o passado, você está olhando para trás, você já sabe o que aconteceu. E aí, de 5 em 5 anos, segurava-se esse ativo num portfólio, se eu não me engano, com o mesmo peso de cada um deles. E na próxima janela de 5 anos, vendia-se esses ativos e comprava-se os próximos vencedores de 5 anos. Ou seja, obviamente por isso que o título do estudo é Se Deus Fosse Um Gestor. E aí a pergunta é, ou seja, se você fosse um gestor perfeito, que tivesse a onisciência de saber o futuro, que ninguém tem, tá? Estou falando de uma hipótese completamente real aqui. Qual teria sido o perfil da cota do fundo de Deus? E aí, nesse perfil, você tem quedas homéricas que passam de 50%. Caramba. Mais de 50% de na hora que você investiu, baixou, para depois voltar e ter sido o melhor investimento possível. Isso já sabendo quem que vai ganhar. Porque você já sabe o resultado, você está olhando para trás. É que nem aquela história lá do De Volta para o Futuro, que o cara compra aquele almanac do futuro com todos os resultados dos jogos e vai só jogando. e o Biff, que era o arqui-inimigo do McFly, vira lá o vilão da história porque ele enriquece apostando no correto. Só que a diferença é que ali você não tinha cota, né? Sendo que no mercado você tem cota todo santo dia. Então, eu acho que a grande lição desse estudo é que se você, de fato, quer buscar melhores retornos, não existe outra saída a não ser entender como esses ativos funcionam, saber que no meio do caminho você pode ter desvalorizações pontuais desses ativos, mas o que mais importa, obviamente, é você entendendo aquele ativo, sabendo se ele é sólido ou não, fazendo as suas análises, isso leva uma vida para ficar bom, não tem jeito, tá? É poder investir e, nas baixas, ter o sangue frio emocional de não vender, de segurar esses ativos contigo para que eles tenham a chance de conforme passe essas nuvens negras macroeconômicas, eles respondam e entreguem o resultado. Então, o resumo do estudo para fechar a pergunta aqui é que até Deus teria sido despedido no papel de um gestor nessa metodologia que eu acabei de citar para você, porque uma queda de 50% para a maioria dos investidores é inadmissível e ele teria sacado o dinheiro, que é, como é que se demite o gestor? Se o seu dinheiro está num fundo, você vai lá e saca e investe em outra coisa. Então, esse é o resumo da ópera. Bom, tudo vem do viés comportamental, né? Eu mesma estava vindo para cá para gravar e já recebi um áudio de uma cliente minha que estava brigando comigo porque ela entrou em renda fixa americana e você tem uma questão do juros acruado, né? Nos títulos, nos bonds. Então, ela já estava reclamando que ela perdeu 1% em 3 dias. Eu falei, calma, eu vou entrar numa gravação e daí depois a gente conversa e eu te explico direitinho o viés comportamental, né? De entrar e querer ganhar sempre. Sim. E até seguindo essa linha, por isso que as pessoas vão para o famoso alternativo. Exato. Primeiro assim, vê se você concorda comigo. As pessoas, elas vão para o alternativo principalmente nesses momentos de instabilidade, certo? Por quê? A bolsa de valores, pelo menos eu tenho essa visão, na bolsa de valores nós estamos ali, vamos dizer, uma zona cinzenta onde algumas estão super precificadas, as pessoas não estão enxergando aquelas menos conhecidas que estão subprecificadas e a renda fixa, se falarmos de renda fixa global, o brasileiro principalmente está aprendendo o que é essa questão de taxa de juros lá fora, inflação alta, um retorno relativamente bom, porque 4% em dólar é um retorno maravilhoso, que se eu fosse todo mundo pegaria aí, pelo menos para um médio prazo, mas aquele que quer enxergar muito só a rentabilidade e quer assumir alguns riscos, ele começa a olhar esse investimento alternativo. É nessa linha, se você concorda ou não, você acha que, qual que é o, quando que o investidor começa a olhar esse alternativo? Olha, essa pergunta também ela é muito interessante e ela já parte do pressuposto que esse investidor já conhece, por exemplo, pelo menos a renda fixa, que são as dívidas, geni, cores, sabores aí, que parte delas você já sabe o resultado final ou pelo menos você sabe o indexador com as rendas variáveis e basicamente a gente tem duas grandes tipos que é ou você compra uma empresa, uma ação, ou você compra um imóvel, um fundo imobiliário, alguma coisa assim, então esse é o mundo básico da história. Então, se você não chegou aqui, talvez dá a pernada para o alternativo, você teria que dar um passo atrás e conhecer esse mundo inicial. Mas parte do pressuposto que você já entende, já navega, já conhece, já tem o portfólio, talvez não precisa ter muita bolsa, não precisa ter muito fundo, mas considere e eventualmente aloca, aí sim, eu acho que é momento de você conhecer os investimentos alternativos, que são investimentos que eles têm talvez duas principais características. A primeira, eles são ilíquidos, ou seja, uma vez que você investe num investimento desses, eles são ilíquidos por um motivo principal. O gestor que está investindo nisso em seu nome para te dar um retorno maior, ele precisa desse dinheiro que fique com ele por mais tempo, por isso que ele é ilíquido. Você, por exemplo, fundo de private equity, de venture capital, você vai ter 5, 6, 7, 8, 10 anos eventualmente de tempo de investimento e você investiu, você não consegue sair antes. Existem sim alguns mecanismos que, por exemplo, na XP, que é a nossa plataforma aqui na Nomos que a gente usa como corretora, inclusive a gente está no processo de virar corretora em breve, mas por enquanto é a XP, ela faz um mercado secundário de troca de cotas desses investimentos para que o investidor possa sair desse investimento. ele vende para um outro investidor interessado, mas não mexe com o dinheiro lá que o gestor está gerindo para acontecer. Então, é um investimento ilíquido, primeira característica, e segundo, ele é líquido porque ele demora um prazo longo para maturar e entregar o resultado do investimento em função dessas incertezas que existem. E aí, dado esse horizonte maior de tempo, você dá a chance do gestor aplicar o conhecimento dele naquele tipo de ativo e buscar retornos maiores que vão levar tempo para acontecer. E, de novo, também tem duas grandes áreas nos alternativos, o que seria a renda fixa de alternativos e a renda variável de alternativos, ou seja, dívidas específicas, especiais em alternativos e, normalmente, equity, que é o termo inglês para a ação ou para uma posição acionária em uma empresa que normalmente não está em Bolsa. É um passo anterior à Bolsa, a abertura de capital numa empresa privada. Então, esses são os dois grandes mundos de alternativos que você tem e também tem, no meio do caminho, os imóveis que muitas vezes também são utilizados em alguma situação normalmente especial, não é aquela situação mais papai com mamãe que os fundos imobiliários normalmente entregam. Então, você tem essas características de liquidez de longo prazo para quê? Para dar tempo desse gestor entregar um retorno muito mais alto. E o legal, voltando para aquela pergunta anterior, quando você combina essa realidade de retornos mais altos, já levando em consideração o risco, com o portfólio tradicional que eu falei, por isso que eu fiz essa introdução das rendas fixas, dos fundos imobiliários e das ações em Bolsa, quando você combina, independente do perfil, pode ser o cara muito mais arriscado e o cara um pouco mais moderado, em todos os cenários que você combina isso com um pouco de alternativo, quanto mais agressivo, um pouco mais de alternativo, o que a gente chama de risco retorno, ou seja, você vai ter um portfólio que você incluiu o alternativo com menos risco, ele vai flutuar menos aquela cota ao longo do caminho e com retorno maior potencial também, ou seja, você melhora o que o investidor no final do dia quer, que é você ter o maior retorno que você pode para aquele risco que você está e que você se permite tomar. E de novo, gente, não tem certo ou errado em tomar risco, tem você se conhecer e tomar o risco que é adequado ao teu perfil, tá bom? Isso é uma característica intrínseca de cada um. Então, o resumo da ópera é por que comprar alternativas, porque ele melhora o perfil do teu investimento e nesses momentos turbulentes, aí eu fecho a tua pergunta, quando você tem momentos turbulentos, não é só a bolsa, como você citou, com propriedade que está descontada. A nossa, por exemplo, é um grande exemplo, faz 3, 4 anos que a nossa bolsa está literalmente de lado, se a gente for olhar no gráfico, é entre 100 e 120, chega a bater 130 no momento, mas logo desceu para os 120, 125. A gente está surfando essa faixa desde 2019. Então, isso como índice, é óbvio que quando você olha os papéis individuais, você tem perfis diferentes, mas quando você pega um comportamento mercadológico, é isso que a bolsa está entregando. Então, naturalmente, no momento de taxa de juros maior, para a correção daquele problema inflacionário do passado, a bolsa fica deprimida, a bolsa não entrega o resultado, e aí você vai para onde? Nesses momentos, não é só a bolsa que fica deprimida, todos os demais investimentos sofrem, a bolsa fica deprimida, os fundos imobiliários ficam deprimidos, os imóveis que não estão em fundos imobiliários ficam mais baratos, as empresas que não estão listadas em bolsa ficam mais baratas, e por isso, são bons momentos para você investir em alternativos, porque a safra daquele momento tende a ser um aspecto ativo que ele é comprado por um preço enorme. É aquela valentória, você realizar o ganho é da entrada para a saída, é da compra para a venda. Então, se você compra mais barato, a tendência é de que você vai ter uma venda melhor, um retorno melhor. Então, de fato, num momento de taxa de juros alto, esse é um bom momento para você entrar em fundos alternativos, seja de dívida, seja de equity. Só para dar um exemplo rápido e fechar, nesses momentos de taxa de juros altos, você tem um aumento brutal na pedido de recuperação judicial e, eventualmente, falência. Porque, as empresas ficam mais importadas, muitas que têm comentado que estão importadas não aguentam, pedem a tal da MJ, porque a gente recuperação judicial ou, saem do mercado, falem. Literalmente, por quê? Porque a situação não estava boa, tinha menos cliente, tinha tudo conspirando contra e ainda o custo financeiro estava mais alto. Isso leva a empresa a RJ ou a falência. Por exemplo, no caso das dívidas alternativas, é um aumento de oferta para que os bons gestores vão lá e comprem esses ativos e aumentem a oferta para o investidor final dessas dívidas estressadas, como se chama. Então, por exemplo, realmente esse é um bom momento para ter esses ativos ou se não tiver, considera tê-los ou se já tiver, se for compatível com o seu perfil, aumentar um pouquinho a exposição. Bom, eu vou pedir para você dar uma segurada, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e vamos amplificar todo o conhecimento nos investimentos alternativos, inclusive em curiosidades sobre, não falando, falamos de renda fixa, renda variável, mas eu quero trazer esportes também, vamos ver, o que esse mundo dos alternativos pode trazer para a gente. Fica por aqui que a gente já volta. Estamos de volta com o Portfólio Global e no programa de hoje falando sobre investimentos alternativos. Já fizemos ali todo, caminhamos pelo cenário macroeconômico, caminhamos também perfil de investidor, o Rodrigo Corrêa, estrategista-chefe da Numus aqui, auxiliando a gente até chegar no investimento alternativo. Chegamos, paramos aqui, falamos sobre investimentos alternativos de renda fixa, como colocar, como alocar, como fazer essa alocação, ele que tem essa responsabilidade de muitos mil clientes ali por trás. Agora vamos caminhar ali para o investimento alternativo global, Rodrigo. Eu sei, nós fizemos, inclusive, eu participei de um evento esse ano, onde foi uma gestora internacional, ela faz toda essa questão de family office, cuida de clientes de alta renda e ela trouxe alguns investimentos alternativos que eu achei muito interessante e acho que a gente vê muito lá fora. Na verdade, era um fundo de investimento que geria o capital de jogadores da NBA. Olha isso. Eu achei interessante. É um investimento bem alternativo, porque a gente ainda estava falando sobre o alternativo padrão, uma renda fixa, um private equity, enfim, um pouquinho diferenciado. Agora, hoje em dia, com tanta informação para onde o mercado está indo, isso demora muito para chegar no Brasil. Você concorda comigo que o alternativo internacional está muito mais avançado, o acesso que a gente pode ter lá fora, os produtos diferenciados, alternativos que tem lá fora, eles são muito diferentes ainda do que nós temos aqui no Brasil? Concordo, Bruna. E eu já ouvi muita gente falando e eu tendo a concordar com a seguinte frase que o Brasil tende a ser no mercado financeiro nos Estados Unidos de 15, 20 anos atrás. Então, isso leva tempo para chegar aqui às inovações e quer queira que não, eles ainda são a principal economia do mundo. Dependendo de como você mede, a China até já passou os Estados Unidos em tamanho de PIB, mas quando você fala de tamanho de mercado financeiro especificamente, a China é um anão em termos de mercado financeiro muito pequeno e pouco relevante comparada com os Estados Unidos. Então, em termos de mercado financeiro dos Estados Unidos, nada de braçada e naturalmente as inovações são e nascem a maioria delas lá. Não quer dizer que não possa surgir de outros lugares, mas posto isso, a gente tem muitas coisas lá fora que leva tempo sim para chegar aqui e é natural. Se a gente for até ver, a gente ainda tem, dando um passo atrás naquela escala que eu falei dos investimentos básicos e para chegar nos alternativos, a gente ainda tem um mercado de dívida, de debêntures, de CRAS, de CRIs, ainda pouco desenvolvido vis-à-vis do que existe lá fora quando você compara o tamanho do mercado versus o tamanho da economia, versus o tamanho dos negócios. É uma bolsa ainda menos desenvolvida que dirá os próprios alternativos. Então, realmente, é uma caminhada lenta, constante, mas a gente tem caminhado, sim, na direção correta e eu acredito que esses últimos 10, 15 anos popularizaram muitas coisas que não existiam até então e trouxeram uma competição muito maior no mundo dos investimentos internamente e mais opções no final do dia para os investidores brasileiros. Então, é uma lenta e gradual, talvez, desenvolvimento desse mercado que vai, literalmente, trazer esses investimentos como você citou aí dos jogadores da NBA. A gente teve, recentemente, a oferta pela XP de um fundo focado em direitos de transmissão de jogos de futebol, que nós somos o país do futebol, pelo menos éramos até algum tempo atrás, né? Isso está em debate hoje em dia, mas, enfim, a gente tem uma cultura assim de futebol muito forte e por que não investir de alguma forma a um ativo atrelado ao mundo do esporte, ao mundo do futebol que é o nosso principal esporte. Então, essas coisas existem, essas coisas vêm acontecendo, não é, talvez, na velocidade ideal que a maioria das pessoas gostaria, mas também é uma evolução natural que eu sou otimista, eu acredito que a gente está no caminho certo, eu acredito que a gente está a cada ano com o mercado mais envolvido, com o mercado com novidades e não só do ponto de vista privado, o próprio governo, aqui e ali você vê as evoluções institucionais, governamentais acontecendo, por exemplo, o marco das garantias tem a ver com o mercado de crédito acabou de vir a mercado, isso tudo vai melhorando, vai profissionalizando, vai permitindo maior competição e a competição no final do dia, seja no mercado financeiro, seja em qualquer outro mercado, é muito saudável, muito positiva para o consumidor final, que no caso, aqui estamos falando dos investidores, então isso é positivo para todos nós como investidores, seja na amplitude do leque de investimentos e principalmente de alternativos que é talvez a fronteira dos produtos de investimento, as coisas mais inovadoras, quem não lembra há pouco tempo atrás, o mercado de maconha e derivados da maconha, o THC, aquela coisa toda que hoje é um mercado super grande nos Estados Unidos e já tem investimentos aqui, você tem às vezes coisas alternativas do tipo urânio que com toda a questão ESG, agenda ESG e todas as formas de energia não poluentes, o urânio acaba entrando nessa questão da energia nuclear que existe o risco dos acidentes, mas tirando esse risco, ela é uma energia limpa, então você vai vendo essas coisas acontecendo e vindo para cá e aparecendo no nosso mercado, o que eu pessoalmente gosto bastante e sou entusiasta disso. Olha que bacana, nós estamos falando sobre alternativo e passou aqui pela minha cabeça, nós falamos sobre os alternativos tradicionais, conhecidos, private equity, venture capital, nós falamos sobre alternativos diferenciados, esse igual eu falei o da NBA e também o que teve aqui no Brasil, exige até uma determinada renda ali para você alocar, então você tem um valor mínimo relativamente, às vezes até um pouco mais expressivo, então já é uma alternativa de investimentos um pouquinho variado e agora você me trouxe uma outra questão que também entra em alternativos, que são essas tendências, eu poderia dizer que as tendências são investimentos alternativos e nos Estados Unidos, diferente daqui no Brasil, você pode investir nas empresas ou nos ETFs dessas tendências e aí eu vou te trazer, não estava nem desenhado aqui, eu ia te trazer, o que você acha que vão ser as próximas tendências, a gente já sabe, por exemplo, inteligência artificial deixou de ser uma tendência, certo? É uma realidade, é uma realidade, né? Google já está colocando, tanto que o Google caiu as ações depois do último resultado, dentro do início desse mês, exatamente porque o mercado não estava esperando que ele lucrasse tão pouco, né? Que o avanço da inteligência artificial, acho que no Google, no cloud deles, né? Fosse tão pouco, eles esperariam que o Google entrasse com tudo e ele começou muito tempo atrás, a Microsoft começou primeiro, né? Então, para você ver a ansiedade, mas já é uma realidade. Agora, existem coisas, eu acho que, igual você comentou a maconha, na verdade a gente fala que é o cannabis, né? Cannabis ainda é um mercado que eu acho que é alternativo, ESG ainda está nessa questão alternativa porque acho que ainda não fui muito bem colocado e depende de questões governamentais mundiais, né? Todos os pactos, G20, ONU, enfim, entra tudo disso. Agora, o que você enxerga? Como as pessoas podem enxergar o que vão ser essas próximas tendências? Porque se a gente falar, a Bolsa, por exemplo, a Bolsa Americana é a que dá a oportunidade da gente se colocar nessas tendências, né? A NVIDIA, por exemplo, foi uma tendência, o crescimento dela foi porque era uma tendência dessa internet web 3.0 e tudo mais, pouquíssimas pessoas olharam aquilo e no fim ela virou esse boom. Como acompanhar essa tendência? Conversando com os nossos filhos, talvez? Essa é uma excelente pergunta, eu acho que ninguém tem uma resposta muito precisa disso, porque de certa forma você está tentando fazer uma futurologia, né? Você está tentando antecipar o que vai acontecer lá na frente, né? Mas, por exemplo, essa questão dos filhos é uma questão que às vezes a gente fala meio brincando, dando risada, mas é uma questão real. Você vê a diferença comportamental dos filhos, eu, por exemplo, tenho três e uma adolescente e um pequeno que vivem coisas que eu não vivi na minha infância, que assim, o crescimento e o desenvolvimento deles em certos aspectos vai ser diferente do que foi o meu, por exemplo. Então, isso sim é uma realidade, só para te dar, não é uma, nem uma questão de alternativa, mas é uma questão de tendência. Eu não sei se você sabe, mas o mercado de games hoje já é maior do que o mercado de cinema e de música juntos e combinados. E games é uma indústria muito mais recente do que a indústria, e falando só do mundo dos entretenimentos, né? Então, isso tudo vem de mudanças comportamentais que vão acontecendo aqui e ali e são globais hoje em dia pela própria questão da natureza de comunicação de rede social que é instantânea, né? Então, eu diria que uma das formas de você acompanhar é ver, sim, o que as novas gerações fazem de diferente do que nós fazemos e, eventualmente, tentar ver esses futurólogos para onde que eles apontam. Existem muitas pesquisas que sempre falam, olha, quais vão ser as próximas tendências de 2024? Tem gente que só trabalha com isso, e faz essas pesquisas e aponta algumas direções e quando você passa um ano, você vai ver o que o cara falou um ano atrás, é natural, ele vai ter acertado algumas coisas e errado outras e assim a coisa vai indo. Então, para o curto prazo, talvez essas pesquisas sejam as mais fáceis ou a melhor maneira de você identificar. Agora, as de longo prazo, eu tenderia a dizer que é muito mais comportamental do que qualquer outra coisa, tá? Então, por exemplo, as fronteiras tecnológicas e tecnologia é um termo que engloba muita coisa, mas as fronteiras tecnológicas claramente são as fronteiras que os investimentos são colocados com mais ênfase. Se você pegar a última década do S&P, a maior parte, esmagador, se não me engano, 80% a 90% do retorno veio de empresas de tecnologia, não veio da indústria tradicional, dos setores tradicionais. Então, quando você fala de tecnologia, por exemplo, você pode falar tecnologia para medicina. É uma coisa de fronteira e é uma coisa que vai crescer horrores. Com a inteligência artificial vai crescer mais ainda. A inteligência artificial ela é talvez uma daquelas tecnologias que ela é chamada de horizontal porque ela não impacta exclusivamente, por exemplo, no mundo do software. Aliás, software é uma coisa dessas horizontais, né? Ela impacta em todas as demais áreas. É como talvez a energia elétrica, é como talvez, enfim... Até a comunicação, né? As pessoas vão aprendendo a se comunicar diferente. Exatamente. Enfim, várias coisas. Olha o tempo que hoje se gasta e o Brasil é um exemplo muito forte disso, do quanto de tempo médio no dia você gasta na rede social, no teu celular, olhando, seja um Instagram, seja um Facebook, seja um YouTube, seja qual for a plataforma que você prefira, mas assim, nós estamos, nós brasileiros estamos entre os os povos que mais é consumidor em termos de tempo de tela. Então, isso tudo, de certa forma, aponta mudanças no comportamento e apontam tendências futuras que eventualmente vão trazer novos investimentos. A questão ecológica, o ESG, o ESG, para mim, é uma mistura de ecologia com uma mistura de boas práticas e boa gestão. Essa parte de boas práticas e boa gestão, ela vem para ficar, porque no final do dia isso influencia resultados, influencia investimentos e influencia o retorno do investimento. Então, você investir em uma mineradora que não cuida das suas barragias, só para citar o nosso caso brasileiro da Vale, que, enfim, sabe-se lá Deus, eu não sou especialista aqui em barragens e mineração, mas sabe-se lá Deus por que aconteceu uma Mariana e depois, até o eventual novo CEO que assumiu, assumiu falando que Mariana nunca mais logo na sequência veio um brumadinho, é óbvio que deve ter dificuldades grandes na forma mais precisa de você gerir essas coisas, mas são coisas que têm um impacto muitíssimo grande, isso vem, impacta o valor do papel da ação, sem contar coisas muito mais importantes que é o preço da vida, da destruição, do meio ambiente, não estou entrando nesse mérito, estou falando exclusivamente aqui da questão do retorno, tá? Então, isso tudo, tá tudo misturado numa coisa só que a gente tenta tatear aqui ali pra ver quais são as tendências, e por exemplo, por que que eu citei o SG, por que que eu citei essa parte aí de pautas mais ecológicas? Por exemplo, você tem uma indústria nova crescendo horrores no mundo que é a indústria das baterias, que não só servem pro nosso celular hoje em dia, mas hoje tocam carros, e uma indústria automobilística inteira tá migrando, não se sabe se de uma forma maciça ainda hoje dizendo para baterias, ou se vai ser um misto de baterias barra, por exemplo, nós somos referências em biocombustíveis, combustíveis alternativos menos poluentes, provavelmente, como tudo na vida, nunca você mata 100% de uma coisa que nem falaram vai acabar a TV aberta, duvido que vai acabar a TV aberta, mas que vai diminuir muito vai, porque tem os streamings, a mesma coisa ali, eventualmente a bateria vai ser dominante, mas eu duvido que um etanol, que alguma outra tecnologia correlata que também seja limpa, também vai sumir, vai ser competidora, eventualmente, a que tiver melhores métricas econômicas, vai cair no gosto do povo e vai prevalecer, então isso tudo são tendências futuras que a gente tem que ficar de olho e a gente tem que observar, porque elas vão, no final do dia, te levar para esses investimentos alternativos, que tendem a te dar os maiores retornos, porque tudo que está no zero, você sair do zero para crescer alguma coisa, a tendência em termos de retorno é muito maior do que alguma coisa já estabelecida que vai incrementalmente crescendo como as indústrias tradicionais. É, com certeza, e aí encontrar a melhor ação, encontrar a melhor ação, o melhor ETF na Bolsa de Valores para poder investir. Você falou de um outro grupo de alternativos, urânio, engraçado, bastante cliente tem buscado esses minérios, podemos falar minérios diferenciados, que também deve vir, enfim, através de N questões, N desenvolvimentos. Mas é bacana enxergar disso, entender, eu estava pensando aqui na inteligência artificial que você falou, inclusive ela vai ser utilizada para melhor produção do agronegócio, por exemplo, então não é só uma coisa que nós precisamos achar que vai crescer ou que vai ser a única coisa que vai seguir daqui para frente. Você tem que ver o impacto dessas alternativas que estão sendo geradas, apesar que a inteligência artificial, como a gente falou, eu acho que já é uma determinada realidade, e também ver quais são os riscos, porque quando a gente fala de alternativos, ele tem riscos. Se pegarmos a cannabis, eu acho, eu comecei, eu, por exemplo, como investidora, eu comecei a investir quando veio um fundo para cá, um fundo que estava distribuindo ainda em reais aqui no Brasil, e daí depois vendi minhas posições e comprei direto nos Estados Unidos. Confesso que não ganhei dinheiro até agora nessa parte de cannabis, mas eu acompanho muito de perto, por N questões, inclusive de medicamento, de tentar algumas alternativas de medicamento para mim mesma, que é um mercado que depende muito de regulamentação. Então, eu acho que quando a gente fala de alternativos, tem esse problema também para desenvolver, né? Sim, com certeza. Como que você enxerga essa parte de regulamentação e que caminho o mundo está indo, porque os Estados Unidos podem entender de uma forma, o Brasil pode entender de uma forma, é que a gente fala Estados Unidos, mas acaba sendo um mercado global. Mas o alternativo, ele precisa ser bem aceito e estar bem redondo, né? Para que ele possa crescer e ser um bom investimento. Com certeza. E eu acho que esse é um dos grandes, uma das grandes dificultômetros, eu sei que essa palavra não existe, mas assim, para colocar de uma forma bem simples, é muito difícil em determinados ativos e quanto mais alternativo, mais difícil é você avaliar esses riscos. e naturalmente, por exemplo, você citou a cannabis, você tem o risco de regulamentação de saúde, tá? Então aqui a gente está falando de uma portaria de saúde, de uma Anvisa no Brasil, no FDA ou alguma coisa parecida nos Estados Unidos, para que isso venha ou não venha a mercado e em que condições isso virá, tá? Você tem questões tributárias que também, é pura e simples regulamentação governamental, que vão impactar mais ou menos de acordo com como o governo vê aquela questão e vai incentivar ou não. aqui, por exemplo, a gente tem para a pessoa física inúmeros tipos de investimentos, por exemplo, os CRAS, os CRIs, LCAs, LCAs, que são em dois setores, o agro e o imobiliário, que geram muito emprego e que são setores de muita relevância no Brasil. E como a gente depende de novos investimentos, o governo achou por bem isentar como um incentivo para que o dinheiro fluísse para essas áreas. Então na área de alternativos, essa regulamentação, ela é completamente relevante. Então você tem essa de saúde que você citou, você vai ter regulamentações, por exemplo, na parte das baterias, que tem a ver com minério, com lítio, como é que isso vai ser disposto depois que se usou, porque você tem todo um problema aí de ambiental, de impacto, como é que isso vai acontecer. Mas eu diria que, até olhando as manchetes de dia a dia, de jornal, de blogs e tudo mais, talvez não tenha regulamentação hoje mais importante, mais falada do que a da própria IA. A gente teve no começo do ano, para quem acompanha esse setor, aquela carta assinada por inúmeros investidores, inúmeros executivos e pessoas, pesquisadores, que já atuam na área, pedindo aí um cessar, evolução dessas IAs em relação à velocidade, pedindo que a regulamentação acontecesse antes, não por uma questão de qualquer outra natureza, que não fosse aquele risco que lá atrás parecia uma utopia tecnológica, tem até o filme do Terminator, o futuro as máquinas iam ganhar uma inteligência artificial tão grande que ia para o passado humana, e aí ia chegar a uma conclusão de que as máquinas não precisam de nós, ou se precisam de nós, como é que elas nos anulam nas nossas vontades para que elas reinassem, essa que é o fio da meada desse risco, é até existencial para o ser humano que está atrás da AI. Então isso é uma coisa muito real, muito debatida, e talvez essa seja a principal regulamentação que se precisa olhar, que se precisa acompanhar em detalhes, e a gente teve até, se eu não me engano, foi semana passada, o próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a empresa que faz o chat GPT, que talvez seja popularmente falando a principal, principal produto de uma inteligência artificial, né, que hoje é mais conhecido, o conselho dessa empresa para quem não acompanhou, preocupado com o avanço de como estava sendo tocada as novas versões dessa tecnologia, vis-à-vis os investimentos que foram feitos recentemente pela Microsoft, porque é uma empresa intensiva em capital para contratar pesquisadores e contratar infraestrutura computacional para fazer isso tudo rodar, né, como é que esse conflito de interesses do lado comercial da empresa que queria acelerar esse desenvolvimento vis-à-vis o board que era mais formado por pesquisadores e outros tipos de pessoas que tinham esse olhar muito focado em primeiro lugar nessa preocupação dessa regulamentação, como é que isso ia evoluir, o board chegou à decisão de que o CEO não estava muito transparente nas suas comunicações internas e tirou esse Sun Altman, só que no desenrolar da história isso foi numa sexta que aconteceu no domingo, explodiu tudo na segunda o mundo vem abaixo, mais 700 pessoas que trabalhavam na Open AI fizeram lá uma baixa assinada e ameaçaram sair junto com ele e resumo da ópera, ele 3, 4 dias depois na quarta ou na quinta foi recolocado como CEO da empresa quem estava no board que estava olhando esse risco da regulamentação e da velocidade de desenvolvimento de uma tecnologia que na realidade é que ninguém sabe, se alguém falar que tem o controle disso isso é balela, hoje ainda não existe consenso nisso de até onde vai e como essa AI vai chegar nesse modelo que eventualmente vai ser mais inteligente que o ser humano e como ela tem capacidade de autoaprendizado uma vez que passou ela vai embora e como você controla isso como é que vai ser feita essa regulamentação é uma questão aí que a gente acabou até derivando mais para o lado das ficções aqui nessa resposta mas é uma questão ultra relevante porque ela pode tanto fazer o investimento quanto no final do dia impedir o investimento por outros riscos aí sejam de saúde sejam de meio ambiente sejam de até um risco existencial que é o caso do risco que eu acabei de citar do investimento em inteligência artificial tá bom? Olha que aula na verdade você trouxe a ficção mas a ficção ela sempre faz um desenho da realidade né assistíamos os filmes antigamente onde tinham muitos robôs e os robôs eles começavam a tomar conta dos seres humanos né nós criamos os robôs e os robôs começam a tomar conta dos seres humanos e eu escutei um podcast esses dias na verdade é um podcast bem antigo de um bate-papo bacana de quatro, cinco pessoas que fazem e eles trazem algumas notícias da semana e naquela semana específica eles trouxeram de um funcionário do Google que ele ficou eles eles tiraram ele do trabalho um tempo né deram uma licença pra ele porque ele começou a trabalhar ele falou assim a gente a inteligência artificial do Google como que ela funciona não é a Siri hã? Bard o nome é exato daí ela falou que ela tava conversando com ele porque ele ele entendeu que ela tinha consciência ele tinha colocado consciência nela então olha que ponto mentalmente a pessoa porque assim quem colocou a consciência nela na verdade foi quem programou ela sim então olha que ponto o ser humano também não trabalha é engraçado então os filmes eu acho que assim toda essa parte funciona bastante afinal o que eu sempre comento é o nosso dia a dia diz muito né se nós paramos pra observar o nosso dia a dia ele vai identificar e dizer muito sobre essas oportunidades de investimento com certeza a gente precisa ter mais uma dimensão de vida né com certeza eu não sei se você segue mais ou menos essa linha eu acho que a lição que fica é dá uma dá uma olhada ao seu redor o que acontece ao seu redor observa a sua vida concorda? concordo muito para você ter uma ideia enquanto você falava isso eu me lembrei de um investimento alternativo que a gente ofereceu acho que está beirando um para dois anos isso que era uma empresa que veio uma gestora de capital de risco e se propôs a consolidar uma indústria que bem ou mal floresceu no Brasil você tem três grandes nomes que é a indústria de telecom e de fibra ótica para conectar todo o país às vezes a gente falando aqui de São Paulo você esquece e você já tem essas tecnologias de conexão em casa há anos mas o Brasil não é a Faria Lima e a gente tem que sempre lembrar disso que existe ainda uma necessidade de conexão em coisas básicas como uma banda larga de alta velocidade que muita gente não tem e mais o Brasil é um país pobre isso sem fazer nenhum julgamento específico mas assim a média salarial a média de renda é baixo é 2.500 3.000 reais na média então onde que estão essas oportunidades literalmente em olhar que a gente é um país pobre e que muita gente não tem o que às vezes você tem e que literalmente nessa parte que você não viveria sem e pra você já se acostumou no seu dia a dia eu tô dando aqui o exemplo da conexão banda larga às vezes você tem a sua fixa em casa numa fibra ótica você tem a sua 5G no seu celular e você esquece disso mas a maioria da população em algum estado não tem ou em algum pedaço não tem e são os empreendedores que vão nessas fronteiras aqueles que mais fazem dinheiro porque é ali onde a necessidade e a oferta aliás e a demanda é muito maior pra buscar essa oferta então isso é um exemplo de uma talvez hoje na cabeça de muita gente aqui em São Paulo nos grandes centros uma coisa trivial mas que pra realidade brasileira não é tanto é que esse investimento não faz dois anos que existe e que tá indo super bem por uma necessidade que você citou olha ao seu redor o que que às vezes você tem ao seu redor que muita gente ainda não tem eventualmente nesse lugar que você vai fazer mais dinheiro ou que eventualmente a gente tem acesso o restante não tem e não tá aqui no Brasil olhar o todo né então assim pode ser bem aceito num determinado país mas e globalmente porque pra se tornar uma tendência daquela ação que vai explodir não é nem só a nossa vida né é globalmente uma aceitação global exato ai terminamos aqui mas eu adorei a sua participação gostei bastante queria que você deixasse ai um recado final pras pessoas que estão buscando o investimento alternativo o que que ela tem que observar né falamos um pouquinho do cenário macro o que que você acha no cenário macro e também no investimento se ela quiser buscar esse tipo de enfim essa uma dessas opções pra diversificar sua carteira de investimentos legal Brunei eu que agradeço ai gostei muito do papo e eu acho que eu voltaria no principal recado aqui que talvez foram dois né primeiro não deixe de estudar sobre os seus investimentos sobre o seu patrimônio sobre como você pode fazer esse patrimônio render mais pra você e uma dessas opções são sim os investimentos alternativos então se você ainda só tem a renda fixa aprenda um pouco mais sobre fundos imobiliários e bolsa se intere coloque um pouquinho comece pequeno mas coloque um pouquinho gerencie olhe como isso vai andando e se você já tem aí sim entra o momento de você considerar os alternativos faça a mesma coisa começa com um pedaço pequeno começa se inteirando investe vê como você reage se eventualmente a coisa tá indo bem você tá gostando você vai aos poucos aumentando mas tudo isso passa por conhecimento passa por educação financeira coisa que infelizmente a gente como país ainda não tem rotas muito consolidadas pra que todos tenham acesso então se você tá tendo acesso coloque em prática essa educação financeira que no final do dia pro investidor é poder investir em melhores ativos e os alternativos estão aí como essa excelente opção mas de novo não é sem risco não é a tua que se chama alternativo então comece pequeno entenda muito bem o que você tá fazendo entenda muito bem onde você tá colocando aí os seus investimentos que vem de uma poupança pra maioria esmagadora de nós suada e a gente ganha no nosso trabalho seja ele qual for e aí sim entendendo isso acreditando que tal tendência é uma tendência boa que é alguma coisa sólida que tá por trás que vai não só acontecer mas se acelerar pro futuro eventualmente você vai achar aí os melhores investimentos alternativos pra você e pra sua carteira tá bom? Ai nossa excelente dica e eu vou complementar também com as minhas considerações finais é dentro de tudo isso que o Rodrigo comentou se você vai dar esse primeiro passo uma das possibilidades de entrar nos investimentos alternativos é através de ETFs ETFs globais ou seja eles são negociados na bolsa de valores americana e contemplam dentro daquela cesta de empresas que vão estar lá dentro daquele ETF pode ser determinada estratégia alternativa determinado setor que que tá tendo uma tendência futura ou então em empresas globais que estão investindo nessa nova tendência um grande exemplo é a Microsoft que pontuou ali né deu o seu check final e cresceu bastante em relação ao investimento que ela fez na Open AI o famoso chat GPT e trouxe excelentes resultados essas são formas passivas ativas de você ter um pouquinho do seu patrimônio do seu portfólio globalmente sem muitos riscos lembrando bastante também lembrando relembrando em todos os nossos programas que a Evno nossa parceira te dá essa oportunidade de investimento no exterior é fácil abrir a sua conta você pode clicar aqui no seu aqui no QR Code da nossa tela abra sua conta transfira seu dinheiro em reais transforme ele em dólares e tem acesso em mais de 8 mil ativos internacionais business e v e 00 . v Abertura